Olá, boa tarde. Chegou a hora de falar sobre concurso público. E você, está cumprindo a sua rotina de estudos? É preciso manter o foco para alcançar seus objetivos. E antes da nossa matéria, vamos conhecer os órgãos que lançaram o edital recentemente. A Defensoria Pública Geral do Estado de Minas Gerais realiza o concurso público para 100 vagas em cargo de nível médio e superior. Os salários vão de R$ 16.022,94 a R$ 18.935,15. Os cargos de nível superior são para defensor público de classe inicial. O candidato deve ser bacharel em direito. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de setembro pelo site www.gestaodeconcursos.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 200. A Prefeitura de Fortaleza abriu as inscrições do concurso público para 6.552 vagas temporárias em todos os níveis de escolaridade. E no Instituto Doutor José Frota. Os salários vão de R$ 720,00 a R$ 4.166,67. As inscrições podem ser feitas no site do Impar RH até 17 de agosto. A taxa varia de R$ 50,00 para níveis fundamental e médio e R$ 80,00 para superior. O cansaço dificulta o desempenho na hora dos estudos. Isso porque passar horas estudando exige muito do concurseiro. Nós preparamos uma matéria para te ajudar a vencer o cansaço e manter o foco nos estudos. Veja. Passar horas estudando na frente dos livros exige muito esforço e concentração do estudante. Mas é preciso aprender a vencer o cansaço para alcançar seu objetivo, que é de ser aprovado no concurso dos seus sonhos. Você pode usar como estratégia criar um plano baseado na sua rotina. Com horários de descanso, trabalho, faculdade, assim você distribui o horário de estudo no seu tempo livre. Caso você trabalhe, você pode usar o tempo livre para estudar, por exemplo, no seu horário de almoço. Você também pode acordar mais cedo para estudar, pois após um longo dia de trabalho, o desempenho nos estudos não será o mesmo. Se você não trabalha, programe pausas para descanso. Assim você poderá relaxar um pouco entre uma disciplina e outra. Antes de terminar o Dicas e Bisos de hoje, eu queria te convidar para dar uma passadinha em nossa fanpage no Facebook. Conferir todas as novidades sobre o concurso público. O endereço já está na sua tela. E o Dicas e Bisos de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Tchau.